Toda a realidade hoje foi uma palavra liberada um dia. Toda a família, toda a empresa, todo o ministério, tudo aquilo que vem de Deus, que flui de Deus, já foi uma palavra liberada um dia. Está escrita em 2 Coríntios 4, 13. Cri por isso falei, também cremos, por isso também falamos. Agora infelizmente muitas crises, muitos gigantes também foram palavras que liberamos um dia. O grande problema é quando projetamos os nossos medos no futuro. Tem pessoas que já começam a empresa com o plano B se a empresa falir. Já entra no casamento com o plano B do divórcio se não der certo. Porque você coloca os seus medos lá no seu futuro. Decida o que falar, porque aquilo que você fala constrói o lugar para onde você está indo. O nosso futuro se tornará aquilo que declaramos. O mundo ao seu redor começa a tomar forma a partir do mundo que existe dentro da sua alma. Decidir o que vai falar diz muito a respeito do tipo de vida que nós vamos ter. Nisso, pensai.